Música Nesta semana, nas aulas do Saber Direito, você aprende sobre direito e patrimônio cultural da humanidade. Quem apresenta o curso é o mestre e doutor em Direito Internacional, Fernando Fernandes. Ele mostra como compreender as vertentes de uma política de proteção ao patrimônio cultural da humanidade. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Olá, eu sou o professor Fernando e hoje nós ministraremos uma aula sobre a proteção do patrimônio cultural no direito brasileiro, dando continuidade ao nosso curso de Direito e Patrimônio Cultural. Nas quatro primeiras aulas, nós demos uma ênfase ao ordenamento jurídico internacional, aos tratados e convenções que cuidam da proteção do patrimônio cultural. Hoje nós vamos falar mais especificamente de como o direito brasileiro lida com a proteção do patrimônio cultural, especificamente a Constituição e a legislação federal. Primeiro ponto que deveríamos aí enfatizar e demonstrar é que como começa no Brasil a formação de uma legislação sobre a proteção do patrimônio cultural. Nós temos algumas iniciativas isoladas nos anos 20, em que Ouro Preto é considerada um monumento nacional, via um decreto da Presidência da República, depois nós temos, em 1937, a aprovação do decreto-lei 25 barra 37, que vai regular o Instituto de Tombamento no Brasil e é considerado ainda o principal e o mais importante instituto ligado à proteção do patrimônio. Temos a lei da proteção dos sítios arqueológicos. Depois, em 1965, nós vamos ter uma lei sobre a proteção dos bens do período monárquico e diversas outras leis e regulamentações do IFAM e de órgãos de proteção relativa à proteção, também todos ligados à proteção do patrimônio cultural. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção sobre o direito brasileiro é sobre a respeito do decreto-lei 25 barra 37. Falar dele um pouquinho antes do que a própria Constituição, porque pela lógica em geral do direito, a gente começa com as normas mais importantes, as normas constitucionais até as normas infraconstitucionais. Mas, acho que para a compreensão do assunto, metodologicamente entendo que é melhor nós falarmos do decreto-lei 25 barra 37. O que estabelece o decreto-lei 25 barra 37? É um decreto-lei que vai regular o Instituto do Tombamento. Mas, não só isso, ele vai declarar o que é patrimônio artístico e histórico nacional. Uma expressão ainda considerada, utilizada e comum antes da Segunda Guerra Mundial, em que os bens culturais eram mais conhecidos pelas suas modalidades, o que é bem artístico, o que é bem histórico, o que é bem arqueológico, o que é bem subaquático, terrestre, etc. Mas, não levando em conta uma denominação, um denominador comum que é bem cultural, para agregar todas essas modalidades de bem, que começa a ser adotada essa expressão a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente a partir dos anos 50, com as políticas de proteção empreendidas pela Unesco, e que nós já comentamos nas aulas anteriores. Bem, o decreto-lei 25 barra 37, então, ele tem aí, vamos dizer, dois campos de atuação bem definidos. Ele vai dizer, de alguma forma, quais são os bens que fazem parte do patrimônio cultural brasileiro, naquela época, e que ainda tem validade em parte até hoje, e, como esses bens vão integrar o patrimônio cultural? Esses bens vão integrar o patrimônio cultural via um instituto chamado tombamento. E o que é o tombamento? O tombamento, como eu estou dizendo, é um instituto jurídico de proteção do patrimônio cultural. É jurídico que está previsto em lei e tem contornos jurídicos. Produz transformações jurídicas nas realidades e na vida das pessoas e dos bens. Então, como se dá isso? Primeiro, é compreender que um tombamento é uma limitação a um direito de propriedade. Pelo menos a doutrina mais tradicional assim o conceitua. Entendo que, na verdade, é uma transformação do direito de propriedade. Ele vai dar um outro perfil ao direito de propriedade. Nós temos o direito de propriedade conhecido e aplicado para todas as pessoas comuns, em relação aos seus bens, mas, como esses bens são tombados, o perfil desse direito é alterado. Então, o tombamento, no meu entendimento, nada mais é que um instituto que vai provocar uma mudança, uma transformação nesse direito de propriedade. vai estabelecer uma mudança, uma transformação nas seguintes ordens. Vamos começar com um exemplo. Uma pessoa que tem uma casa, e essa casa é do período monárquico brasileiro. E, sendo uma casa do período monárquico, essa casa é tombada por um órgão de proteção. Ao ser tombada pelo órgão de proteção, recai sobre o proprietário uma obrigação importantíssima no tombamento. Qual é? A obrigação de conservar a coisa. Então, o proprietário sempre terá a responsabilidade e os cuidados e o dever para proteger a coisa. E aí alguém me pergunta, mas isso não é um dever natural de quem exerce direito de propriedade? Sim, mas para aquele que tem o bem tombado, ele, na verdade, deve dar as condições para proteger aquilo que caracteriza o bem tombado. Por exemplo, aquilo que caracteriza aquela casa tombada no período monárquico. Se a casa tem uma fachada do período monárquico, cabe ao proprietário tomar todos os cuidados para que a fachada continue a ser preservada. Ou seja, manter a integridade física daquela fachada. Essa é uma obrigação fundamental do proprietário. Dois, esse direito de propriedade ligado à obrigação do proprietário sempre manter as características que levaram ao tombamento, características históricas, artísticas e assim por diante, também leva o proprietário a um condicionamento. Que condicionamento? Todas as vezes que tiver que fazer uma reforma na casa, alguma alteração na casa, deverá solicitar uma autorização do órgão competente. Porque o órgão competente irá verificar se tais reformas ou modificações vão alterar os aspectos que levaram ao tombamento da casa. Três, sobre a propriedade também recai a visibilidade. E aqui é interessante, porque o tombamento estabelece a visibilidade para a comunidade. A visibilidade já não está mais ligada ao proprietário. E aí isso decorre do próprio tombamento, que tem uma função pública, no sentido de que a casa também deve ser visível para a comunidade. Então, não vão se permitir a colocação de cartaz ou não vai se permitir a construção de um edifício muito alto. Ou seja, qualquer tipo de construção dentro da propriedade ou nos seus arredores que possa prejudicar a visibilidade da casa. Quarto, sanções administrativas e penais diferenciadas. Sobre qualquer bem tombado, qualquer infração, aquelas obrigações e aquelas condições que nós estamos colocando tombamento, recaem sanções administrativas e penais, que são diferentes de outras relações jurídicas que nós conhecemos. Por exemplo, poderá ocorrer o embargo da construção de uma obra que atrapalhe a visibilidade de um bem. E isso pode ser promovido pelo Ministério Público, essa medida, via uma ação civil pública. Pode recair, por exemplo, sobre o proprietário, sanções penais específicas, que de alguma forma provocam a destruição ou a deterioração do bem tombado. Essas sanções penais estão entre os artigos 62 a 65 da Lei dos Crimes Ambientais. E ela vai estabelecer, por exemplo, que os bens tombados ou protegidos por lei especial de proteção não podem ser destruídos, não podem ser deteriorados, não podem ser alterados, sem que haja uma autorização do órgão de proteção ligada a isso. Sem contar as normas que proíbem a pichação dos edifícios, das casas tombadas e que há uma exceção em que se permite, pelo menos, que se pratique a arte de grafitar, sem que a prática da arte de grafitar fique caracterizada como uma pichação e que leva, de alguma forma, a deterioração do bem, pelo menos na sua visibilidade. Então, o tombamento é importante por conta disso. Ele é um instituto de direito que nós consideramos no campo do direito administrativo e que vai, uma vez tombado o bem, recai sobre o direito de propriedade uma série de transformações que vão provocar algumas obrigações para o proprietário e outras obrigações para a sociedade, representada muitas vezes pelo Ministério Público, que tem o dever de tomar certas medidas, inclusive via ação civil pública, para a proteção de bens tombados. Diante disso, dando essa configuração geral sobre o tombamento, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é que o tombamento, na verdade, ele resulta num ato administrativo. Há um processo em que é avaliado as características do bem, mas, no final, resulta num ato. Esse ato é uma decisão que vai considerar o bem tombado. E aqui é importante, quando a gente está falando principalmente de edificações, casas, prédios, etc., é importante que o tombamento estabeleça uma descrição do que motivou o próprio tombamento do bem. Ou seja, se o tombamento recai sobre uma casa, na decisão do tombamento vai ser estabelecida uma descrição da casa no aspecto que motivou. Por exemplo, a fachada externa. A interna foi totalmente alterada, mas a externa continua ainda com os aspectos arquitetônicos da cidade do Rio de Janeiro do século XIX. Então, é esse aspecto arquitetônico que migra para o campo do direito e gera o que a gente chama de motivação do ato administrativo e é essa motivação que vai dar ensejo ao tombamento. Ou seja, a motivação histórica, a motivação artística, a motivação histórica porque está ligada a uma escola arquitetônica ou uma motivação artística porque está ligada a um aspecto que era trabalhado na cidade do Rio de Janeiro no século XIX e assim por diante. Isso é importante por quê? Porque dependendo da motivação, se poderá classificar a casa num dos livros do tombo. E aqui tem um outro ponto importante. O decreto lei 25 barra 37 prevê que os bens tombados sejam classificados em livros do tombo. Livros do tombo quer dizer, na verdade, livros que dão razões diferentes para proteção. Ou é um livro do tombo ligado a aspectos etnográficos, ou é um livro do tombo ligado a aspectos históricos, ou é ligado a aspectos artísticos. Ou seja, essa classificação em livros do tombo é uma classificação conforme as motivações que levaram ao tombamento. E aí, então, vem mais uma mudança no perfil do direito de propriedade que decorre do próprio tombamento. Todo bem tombado imóvel, ao estar registrado em cartório a propriedade e a descrição do bem, deve ser averbada no registro de propriedade, averbada a observação e a identificação de que o bem está tombado. Porque isso assegura a eventuais compradores interessados o direito à informação de que o bem, ao estar tombado, ele, obviamente, tem condições de fazer uma avaliação dos interesses que ele tem sobre o bem. Se ele vai comprar por um valor menor, se ele vai desistir, se ele pode ou não fazer determinado empreendimento em decorrência desse tombamento. Então, isso é uma consequência e um efeito do próprio tombamento, além daqueles que eu mencionei. Estou fazendo uma observação aqui até o momento sobre os bens tombados de caráter privado, mas a gente não pode esquecer dos bens tombados de caráter público. Ou seja, um município, uma municipalidade que tem na sua administração um bem que eventualmente possa ser tombado, a municipalidade pode apenas notificar o órgão responsável pela administração do bem sobre o tombamento e automaticamente com essa notificação se dá o tombamento. Ou seja, um procedimento bem mais simplificado do que a gente observa na área privada. Mas, a lei de tombamento, ela continua atual e extremamente importante. Acho ainda o principal instituto ligado à proteção dos bens culturais, porque estabelece todos esses delineamentos que eu estou mencionando e que são ainda eficazes no direito brasileiro de hoje. Eu ia falar um pouco da saída dos bens culturais do território brasileiro, mas nós já temos uma chamada aí para a primeira questão dos nossos telespectadores que estamos prontos aqui para responder. Quais são os conceitos de bens culturais e de patrimônio cultural? Conceito de bem e patrimônio cultural. Nós tínhamos já comentado em aulas anteriores que bem é uma expressão para indicar qualquer coisa ou objeto ou interesse, ou seja, vontade, desejo, que tenha repercussão, que tenha relevância social e, consequentemente, o direito abriga, disciplina o assunto. Então, uma casa comum é uma casa comum. Uma casa de valor cultural é um bem cultural, porque, de alguma forma, essa casa tem uma valoração cultural. Não que a casa comum não tenha, ela pode ter outras valorações, inclusive econômicas. Então, é regulada por outras razões. Mas, no caso da casa de valor cultural, eu chamo de bem cultural porque é uma coisa ou um objeto que tem uma valoração cultural. Então, isso eu chamo de bem cultural. Os bens de caráter artístico, histórico, arqueológico e assim por diante. E o conjunto desses bens é o patrimônio cultural. O patrimônio representa o conjunto. E esse patrimônio está a serviço de algum sujeito, de alguma pessoa. Pode estar a serviço de uma coletividade, por exemplo, de um país, ou pode estar a favor de uma coletividade humana ou da coletividade internacional, que nós já mencionamos isso em aulas anteriores. Ou também pode ser protegido em razão de interesse de certos grupos sociais, mas, de alguma forma, esse patrimônio está a serviço de um grupo que possui interesse na proteção. Por alguma razão, ou histórica, ou artística, ou por qualquer outro valor ligado ao valor cultural. Bem, como eu estava dizendo, o Decreto-Lei 25, barra 37, além de estabelecer a proteção dos bens culturais imóveis, ele vai estabelecer uma proteção sobre os bens culturais móveis. Ou seja, para o direito e a sua relação com o patrimônio cultural móvel, nós estamos entendendo qualquer bem que possa ser passível de transporte. Então, eu posso considerar um quadro um bem cultural, pela sua singularidade de ser apenas quadro, mas também posso considerar um bem cultural um pedaço de um monumento, de uma estátua, por exemplo, que foi destacada e pode ser transportada. Bom, num caso ou outro, quero chegar no seguinte ponto. O Decreto-Lei 25, barra 37, proíbe a saída de bens culturais tombados do território brasileiro a título de transferência de propriedade. Só podem sair do Brasil os bens culturais tombados para fins de intercâmbio cultural, no prazo máximo de dois anos, segundo a regulamentação do IPHAN. Ou seja, um quadro pode sair do território brasileiro tombado, desde que vá para um museu, uma galeria, ou para uma instituição de pesquisa, para essas finalidades, que nós chamamos de intercâmbio cultural, devendo retornar sem que haja a transferência da propriedade. Então, veja, o Decreto-Lei 25, barra 37, ele é bem abrangente, porque, através do tombamento, ele vai estabelecer, então, as condições para a proteção dos bens culturais. E, obviamente, que os bens culturais móveis também não podem ser destruídos, mutilados, etc., sob pena do proprietário ou daquele que pratica esse ato, sofrer as sanções administrativas e penais em decorrência disso. Mas, aproveitando a questão que foi feita agora há pouco, é importante observar que o Decreto-Lei 25, barra 37, durante muito tempo, ele foi um decreto que não regulou só o Instituto do Tombamento, mas ele regulou também como se forma o patrimônio cultural brasileiro, sob o título de Patrimônio Artístico Nacional Brasileiro. Ou seja, ele estabeleceu as condições de como certos bens fazem parte desse patrimônio, como certos bens culturais, singularmente falando, fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. E estabeleceu isso via Instituto de Tombamento, que talvez seria o único Instituto, o único caminho permitido para se chegar à condição de patrimônio. E é aí que eu gostaria de chamar a atenção com o advento da Constituição Federal de 88. Com o advento da Constituição Federal, o que se percebe claramente é que o Decreto-Lei 25, ele estabelece uma ideia de patrimônio cultural, diríamos assim, de uma forma mais estática e mais ligada à ideia artística e nacional. E a definição de patrimônio cultural que nós temos na Constituição de 88, é uma definição mais dinâmica, mostrando que é bem cultural, os bens que são considerados pelos grupos sociais formadores da sociedade brasileira, caracterizados como tais. Ou seja, são bens que dinamicamente vão se transformando em culturais, na medida que vai se identificando os diversos grupos que contribuem para a formação da sociedade, a diversidade cultural brasileira e como cada bem representa essa diversidade cultural. Ou seja, são definições completamente diferentes. Que no meu entender, o Decreto-Lei, nessa primeira parte, não foi recepcionado. Ele foi recepcionado na parte do tombamento. Ou seja, o Instituto que garante a proteção. Mas também, pela Constituição Federal de 88, o tombamento deixou de ser o único Instituto de proteção. Aliás, antes da própria Constituição, as leis de zoneamento, as leis de políticas urbanas, os planos diretores e assim por diante, já tinham diversas regras sobre proteção de bens culturais. Mas, a Constituição, acho que deixou bem claro isso a partir, principalmente, do seu artigo 216, que regula a proteção do patrimônio cultural brasileiro. E aí, se vocês me permitem, vou pegar a Constituição, fazer uma leitura da definição de patrimônio cultural, para a gente trabalhar isso frente à lei do tombamento. Diz a Constituição, no seu artigo 216, o seguinte, Constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial. Então, já vimos isso, os bens concretos, as casas, os prédios, os edifícios, os quadros, as estátuas, etc., e os bens de caráter imaterial. Ou seja, as músicas, as poesias, as formas de dançar, de pensar, as expressões culturais, que são tomadas individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Ou seja, aqui que vem aquela definição que eu diria dinâmica. Os grupos podem ter ocorrido, podem ser do passado, podem ser do presente, podem ser do futuro. E não há bem uma distinção na formação de grupos de passado, presente e futuro. Na verdade, é um tempo só. Eles são transformados constantemente. Consequentemente, eles vão expressar essa transformação em bens. E ao expressarem isso, estão dando a eles, não um conceito definitivo no tempo, mas um conceito que vai mudando na medida que a sociedade também vai mudando. E aí a Constituição dá uma caracterização desses bens. As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas e culturais, os conjuntos urbanos e sírios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Ou seja, toda uma caracterização que ajuda o legislador e aqueles que vão capitanear as políticas públicas, ajuda a identificar o que é bem cultural. Então, esse é um primeiro passo para a proteção. Um primeiro passo para a proteção é identificar, delimitar claramente o que é um bem. E caracterizar. Uma vez que eu identifico que é bem cultural, dali fica mais fácil de se estabelecer as medidas de proteção. Ainda lendo a Constituição, nós vamos observar que a Constituição já dá alguns delineamentos, tem outras medidas de proteção. Por exemplo, no seu paráfago terceiro diz, a lei estabelecerá incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. Paráfago quarto, Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei. Ou seja, são as bases constitucionais para a lei dos incentivos culturais e para a lei dos crimes ambientais. Então, o tombamento deixa de ser o instituto exclusivo da proteção e dá espaço para outras leis e outras maneiras de intervenção. Mas também, se nós olharmos a Constituição, não só no 216, mas no seu todo, nós vamos identificar outras. Por exemplo, vou pegar a Constituição aqui para tomar liberdade de nós lermos o artigo 23, inciso 4, em que nós identificamos uma outra forma de proteção dos bens culturais. Diz o artigo 23, Esse artigo é extremamente importante e ele não está no artigo 216 da Constituição que cura da proteção. Ele está em outro campo, que é no campo da competência comum. Mas ele abre a possibilidade para outras medidas de proteção. Então, vamos explicar um pouco esse artigo 23. Ele está no campo das competências federativas. E nós sabemos que as competências federativas se dividem em dois grandes grupos. De um lado, nós temos as legislativas e, de outro lado, nós temos as administrativas. E entre as administrativas, temos aquelas em que as atividades ou as obrigações são comuns entre os entes da federação, que é a competência comum que está no artigo 23. Por conta disso, fica claro que é uma obrigação do Estado brasileiro, em todos os níveis da federação, no nível da União, no âmbito dos Estados, no âmbito do Distrito Federal e no âmbito dos municípios, a obrigação de proteger os bens culturais. É, abre um campo que nós não também estamos vendo no artigo 216. Qual o campo? Impedir a invasão. Não é só impedir a destruição ou a descaracterização de bens culturais, mas impedir a invasão. Ou seja, impedir a exportação ilícita dos bens culturais. Que o Decreto-Lei 25 já proíbe alguns aspectos, mas que nós não temos uma legislação sobre isso. Impedir a invasão. Por conta disso, reside um poder para esses entes federais, União, Estado, Distrito Federal e Município, um poder de adotar medidas administrativas para a apreensão de bens que são exportados ou estão em vias de exportação ilegal. Esse artigo, então, nesse ponto, abre um campo mais amplo que o próprio tombamento e que a lei de crimes ambientais e que a lei dos incentivos culturais que nós aí mencionamos. É um artigo importante para ser mencionado. Um outro dispositivo se refere ao artigo 129 da Constituição Federal, no que diz respeito às funções do Ministério Público. E nós sabemos muito bem que entre as funções tem a legitimidade para propor ações civis públicas. Esse também é mais uma medida de proteção que está no campo processual e não está no artigo 216 da Constituição, mas também se aplica nesse campo da proteção dos bens culturais. O porquê? Porque o Ministério Público, através de uma ação civil pública, pode obter sentenças em que vão estabelecer obrigações de fazer, não fazer ou de dar relativas à proteção. Pode, através da ação civil pública, pleitear sentenças, como eu disse, dessa natureza. Pode, então, através de ações civis públicas, pedir liminares para evitar a construção de certos prédios que atrapalham a visibilidade de outros bens tombados. Pode obter liminares para impedir a invasão de certos bens culturais do território brasileiro. Pode obter decisões definitivas que assegurem a proteção contra a destruição de certos bens culturais, eventualmente em decorrência de obras. Isso porque a ação civil pública é uma ação de caráter coletivo, que está à disposição do Ministério Público, no sentido de proteger os interesses da coletividade. Então, o que a gente vê claramente, pela Constituição Federal de 88, é que essa proteção tem cada vez mais um caráter coletivo. Há uma impressão mais coletiva, cada vez mais, em torno da proteção. Aliás, muito de acordo com, vamos dizer assim, o histórico da proteção dos bens culturais, que sai de um campo cada vez mais aristocrático, no sentido restrito, da proteção das obras clássicas e de arte que ficam nos museus, e cada vez mais, sem abandonar esse campo, migra também para outros setores da sociedade, onde vão proteger bens de naturezas diversas e que sejam oriundos dos mais diversos segmentos sociais, independentemente de cor, raça, religião, comportamento cultural ou nível de riqueza e assim por diante. Bem, para isso, se chegar num conceito importante de patrimônio cultural, para a gente começar a dar alguns aspectos de amadurecimento, pelo que a gente vem falando até agora. Quando se fala patrimônio cultural, e aproveitando mais uma vez a questão oportuna do nosso colega aqui, feita anteriormente, nós temos que ter aqui duas perspectivas. Uma no sentido de bem, conjunto de bens a favor de alguém. E outra no sentido de coleção. Esses dois sentidos estão interligados, e você pode dizer muitas vezes até que são sinônimos, mas tem aí algumas sutilezas que a gente tem que explicar melhor. Uma coisa é dizer o seguinte, os bens culturais singularmente considerados, uma casa, duas casas, três casas, uma estátua, duas estátias, três estátias, constituem um patrimônio em favor de alguém. No caso, nós estamos falando do patrimônio cultural brasileiro em favor da sociedade brasileira, que decorreu de diversos grupos sociais e decorre ainda que contribuem para a formação dessa sociedade. O outro é patrimônio no sentido de coleção. Aqui vamos entrar no aspecto do sítio, que eu acho que vou ter que responder a primeira questão do colega, que já estão me fazendo aqui, que está chegando uma outra questão, porque vai demandar aí uma explicação mais cuidadosa sobre o assunto. Então vamos aguardar aqui observar a segunda questão a ser formulada. Os bens tombados podem sair do Brasil sem autorização do poder público? Como já disse, os bens tombados não podem sair do Brasil sem autorização do poder público. Essa autorização é imprescindível para que o poder público, ou em âmbito federal, estadual ou municipal, possa verificar se essa saída se dá em condições de intercâmbio, e não por outras razões. Intercâmbio que eu digo cultural, para fins científicos, de pesquisa, exposição artística, entre outros aspectos. Mas, voltando à questão que eu estava dizendo, o patrimônio no sentido de coleção. E aqui é um ponto que eu acho importante. Nós temos que ver também patrimônio como um conjunto de bens que fazem parte de uma coleção, ou conjunto de bens que constituem um sítio, um sítio cultural, um ambiente cultural. Ou seja, a coroa do imperador Dom Pedro II é uma coroa adornada com vários objetos. Isso é uma coleção, porque se eu retiro algum dos objetos desta coroa, por exemplo, os diamantes, ou parte deles, ou se eu retiro um adorno em ouro e ponho outro metal, eu estou desfigurando aquela coleção de bens que constituem um bem mais amplo. Mas eu posso pensar também nos bens que ornamentam o poder do imperador Dom Pedro II na época do Segundo Reinado. Posso pensar no cetro, na coroa, posso pensar no manto, posso pensar na roupa de gala, todos os ornamentos que ele utilizava para fazer o discurso de início dos trabalhos legislativos no começo de cada ano, o discurso do rei. Então, a desfiguração de algum desses bens, ou o desaparecimento dele, leva à desfiguração do conjunto, ou da coleção. E eu posso dizer isso através de sítios também. Sítio no sentido cultural. Uma casa pode ser tombada pela sua construção arquitetônica e também pelos bens que compõem a casa, dando ao leitor, vamos colocar dessa forma, ou aquele que está visualizando a casa, uma visão completa de um ambiente de uma determinada época, de um ambiente doméstico. Então, a máquina de escrever, a máquina de costurar, a escrivaninha, o arco de entrada da casa e assim por diante. Tudo isso constitui também um sítio. Então, eu tenho que verificar o patrimônio também no sentido de coleção. Que a retirada simples de apenas um objeto pode desfigurar um patrimônio também. E é por isso, então, que o direito brasileiro vai trabalhar com duas vertentes de proteção. Quais são? Uma vertente é a conservação, a manutenção da integridade física do bem e a outra vertente é a restituição. Ou seja, uma vez que o bem é exportado ilegalmente, deve retornar ao território brasileiro para completar uma coleção. E mesmo que ele seja furtado ou roubado aqui dentro do Brasil e haja um desaparecimento, ele pode desfigurar uma coleção. Por isso que a legislação e o direito têm que ser voltados para essas duas vertentes, para essas duas situações. Só que, no direito brasileiro, diríamos que a vertente conservação está muito mais desenvolvida. O Instituto Tombamento, como outros institutos de proteção, até a legislação penal, estão muito preocupados com a questão da conservação. Por isso que as infrações e as penalizações estão em torno da destruição, deterioração, do pichamento e assim por diante. Ou seja, situações que alteram os aspectos físicos do bem e provocam, obviamente, a sua desfiguração cultural. Mas nós não temos na legislação, a não ser pelo próprio artigo 23, inciso 4, que possui essa regra genérica da evasão, mas nós não temos no direito brasileiro um avanço no que diz respeito à proteção da coleção e o impedimento do seu desaparecimento. Lógico que temos medidas muito importantes, desde a Polícia Federal, do IFAM, que estabelecem lista de bens desaparecidos, fazem campanhas junto à população para a descoberta dos bens, mas eu quero dizer mais no sentido legislativo. Então, uma observação que eu faço é que nós não temos na lei dos crimes ambientais, por exemplo, e não temos em outras leis brasileiras, uma série de regras que estabeleçam claramente as eventuais infrações e penalizações pela saída ou pelo desaparecimento de bens. No máximo que pode-se dizer é o seguinte, que um bem cultural, que eventualmente foi exportado ilegalmente, eventualmente pode configurar um crime de contrabando, mas isso vai recair numa série de redemoinhos jurídicos que podem levar a discussões intermináveis. Por exemplo, o Código Penal fala de mercadoria, bem cultural não é exatamente uma mercadoria. Será que isso se encaixa também nesse tipo legal do contrabando? Então, são questões aí que têm que serem melhor trabalhadas e talvez uma reforma na legislação que procure preservar e, de alguma forma, estabelecer sanções claras do ponto de vista, principalmente penal, contra furto e roubo de obras de arte, assim como o impedimento da evasão, ou seja, da exportação ilegal, poderiam ser também tipos legais bem claros e considerados em termos de proteção. Da mesma forma, no que se refere à importação, a importação ilegal de bens culturais, porque isso também colocaria o Estado brasileiro num papel de colaboração e de cooperação com os demais países na prevenção e na repressão do tráfico ilícito dos bens culturais. Faça as observações e esses apelos sobre a reforma da legislação brasileira e do direito brasileiro sobre o impedimento da evasão, desde o campo da exportação ilícita como da importação ilícita, porque o Brasil é signatário de uma convenção da Unesmo 170 que faz parte da política de proteção dos bens culturais da Unesmo, que nós mencionamos nas aulas anteriores, e esta convenção exige e obriga o Estado brasileiro como os demais a assumirem compromissos de cooperação, de combate e repressão ao contrabando de bens culturais. Inclusive, esta convenção possui um comitê, quer dizer, ela criou um comitê que cuida das negociações diplomáticas que os países podem, muitas vezes, serem obrigados a fazerem para negociar a restituição de bens culturais que foram exportados ilegalmente, que é a comissão do retorno e restituição dos bens culturais exportados ilicitamente. Além disso, o Estado brasileiro também é signatário de uma outra convenção, a convenção do Unidroá sobre a exportação e importação ilícita de bens culturais. O Unidroá é um instituto internacional para a unificação do direito privado, sediado em Roma, na Itália, e tem uma atuação extremamente importante na comunidade internacional no sentido de propor aprimoramento de legislação dos países relativos ao direito privado, inclusive sobre o campo da uniformização, principalmente nas questões de contratos, franquias e, nos últimos anos, sobre a questão dos bens culturais. Então, se o Estado brasileiro é signatário de todos esses acordos e extremamente importantes na repressão e no combate e na prevenção do, vamos dizer assim, do contrabando e do tráfico ilícito, a legislação brasileira, nesse ponto, ainda precisa avançar para ficar de acordo com essa legislação internacional, diríamos assim, ou com essas fontes internacionais, expressão mais correta. Eu falei de vários institutos aí de proteção, não só o tombamento, mas falei das sanções penais, etc., mas também tem um instituto tradicional que eu vou falar agora por último e que decorre da lei de desapropriação. Nós temos duas leis de desapropriação, leis federais no Brasil, essas leis foram aprovadas nos anos 40 e nos anos 60, elas vão estabelecer a desapropriação, o poder do Estado desapropriar bens da área privada por razões de utilidade pública ou interesse social, em ambas as leis há a inclusão de bens do patrimônio cultural que podem também ser suscetíveis de desapropriação. Daí que eu faria uma distinção que muitas vezes há uma confusão no direito brasileiro ou pelas pessoas mais desavisadas. O tombamento visa a proteção dos bens culturais e o tombamento é exclusivo para a proteção. A desapropriação tem várias finalidades e serve para retirar o direito de propriedade do particular para, em linhas gerais, para o ente público. Mas, entre outras finalidades, a desapropriação também visa a proteção de bens culturais. Mas a desapropriação comporta na transferência da propriedade. Diante disso, vamos já começar a responder a terceira questão que já aqui nos aparece porque está ligada à questão da desapropriação e vou aproveitar o momento para isso. Em que hipóteses cabe desapropriação com a finalidade de proteção do patrimônio cultural? Eu entendo que a desapropriação dos bens culturais pode se dar das seguintes formas. Fazendo aqui uma ligação entre a Constituição Federal e as leis referentes à desapropriação e outras normas relativas à proteção dos bens culturais. O poder público pode desapropriar no meu entendimento diretamente certos bens dos particulares a título de proteção cultural. Por entender que muitas vezes a transferência do direito de propriedade do particular para o público é a melhor estratégia de proteção por razões diversas. Uma segunda possibilidade que nós encontramos no decreto lei 25 barra 37 que regula o tombamento seria uma espécie de apropriação subsidiária. O que quer dizer isso? O proprietário é o principal responsável pela conservação do bem tombado e consequentemente ele tem que dispor de recursos financeiros para isso. Se ele não tem ele pode pedir de alguma forma para o poder público ou para o órgão de proteção. Mas se isso não for possível e as condições financeiras forem muito pequenas para a manutenção da integridade física o poder público pode ir lá e promover a desapropriação do bem. A desapropriação está prevista também no artigo 216 como um dos institutos de proteção do patrimônio cultural brasileiro. Daí então a resposta dada e a complementação em torno das questões que eu já vinha demonstrando sobre a proteção. Bom, diante disso nós podemos sintetizar a nossa aula de hoje nos seguintes pontos. O principal dispositivo constitucional que cuida da proteção do patrimônio cultural brasileiro e os critérios de seleção dos bens que fazem parte do patrimônio cultural estão no artigo 216 da Constituição. Sem prejuízo de outros dispositivos ao longo da Constituição de alguma forma incidirem sobre a proteção. O dispositivo do artigo 23 inciso 4 e o 129 da Constituição. Também observamos hoje a distinção entre patrimônio cultural e bens culturais dando ênfase no sentido de coleção ou seja um conjunto de bens que compõem um bem cultural maior e que só poderá haver a compreensão desse bem cultural com todos os seus elementos integrados. Também falamos de alguns aspectos do Instituto Tombamento e seus efeitos e as características do Decreto Lei 25 barra 37 e a relação do tombamento com a desapropriação. Então essas eram as observações que nos cabiam e agradecemos a atenção de todos os telespectadores. Obrigado. Ficou com dúvidas então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto